A gente vai fazer assim, a gente vai fazer um jogo entre Spark L e Cypher, porque isso vai servir tanto de exercício para a prova, como vai servir para que vocês, depois a gente vai ter também uma parte do trabalho que vocês vão precisar usar essas coisas, então vai ajudar vocês no trabalho. Então, vocês vão entrar comigo nesse endereço da DBpedia, se vocês quiserem, se vocês não quiserem ficar digitando, no Moodle eu coloquei uma página aqui, que está com códigos interessantes em gráficos, e aí essas coisas que eu vou mostrando aqui, você vai ver aí ó, inclusive, ué, eu não coloquei eu acho né, eu não coloquei o ponto de entrada do Spark L, não né, não, mas aí eu vou colocar aqui o ponto de entrada do Spark L, se alguém quiser, né, que é esse aqui ó, que é o ponto de entrada do Spark L, eu vou colocar no Moodle ou, se alguém quiser, namespaces, ontologia, ponto, console, console, Spark L da DBpedia, pronto. Então, se vocês fizerem, vocês pegam daqui, ah, ele botou tudo grande, que insolente, achei insolente isso, ele não quer saber, pronto, ele tá meio doido, salvar. Então, se alguém quiser, vai por aqui, pelo Moodle, se alguém quiser, ver por aqui no slide, tá? É esse console aqui, tudo bem? E aí, nesse console agora, a gente vai começar a fazer umas brincadeiras, certo? Bom, então, um pré-requisito pra vocês entenderem as brincadeiras, é a gente rever umas coisas. Vocês lembram que eu falei sobre ontologia? Ontologia não, sobre o fato de que na DBpedia tem algumas coisas que são organizadas como classes, tá vendo? É, cidade, país, político, etc, etc, etc. Pra você ter acesso a essas classes, tem essa URI aqui em cima, ó, que está lá no Moodle também, que vai mostrar pra vocês quais são as classes da Wikipedia, tá? Que vai retornar isso aqui, ó, um conjunto de classes, certo? Pássaros, animais, tá, 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 répteis, tá vendo? Aí tem estádios, população, parará, aí vocês poderiam escolher alguma classe pra trabalhar que tivesse relação, ou que vocês têm interesse, ou que tem relação com o trabalho que vocês estão fazendo, certo? Economia, obra de arte, não sei, alguma coisa que vocês estão fazendo, você pode escolher uma classe. Eu vou mostrar pra vocês um exercício aqui com répteis, mas aí depois eu quero que vocês escolham uma classe de vocês pra fazer a mesma coisa, certo? Então, o que vocês vão fazer? Bom, dado uma classe dessa, por exemplo, eu escolhi réptil, tá, que é essa classe aqui, tudo bem? Réptil, tá. Agora eu vou ensinar uma segunda coisa pra vocês, não, segunda coisa ainda não. Vamos pegar a primeira, réptil, é uma classe, tudo bem? Tá, então aí você tem uma classe, hein, aí você tem assim, ó, a ontologia, tá vendo a ontologia? Ela tem esse prefixo aqui, ó, HTTP, DBpedia, Ontology, tudo que é da ontologia é DBpedia, Ontology, é esse prefixo aqui, tá? Então, eu vou fazer assim, eu venho aqui no site, agora eu vou abrir o console, não, não é esse, o console da DBpedia, não, não é esse, não, também não. Esse, esse é o console da DBpedia, certo? Que eu tenho o endereço aí. No console da DBpedia, eu quero agora todo mundo que é da classe réptil, tudo bem? Bom, então vamos lá, é, eu falei pra vocês que, é, em SparkL é muito parecido com SQL, você dá um select, por exemplo, certo? E aí depois que você deu o select, você vai colocar uma variável, por exemplo, eu quero um animal, tá? Mas que animal eu quero? Qual que é animal? Não, não, agora eu vou estabelecer um where aqui, opa, where, where o quê? Aí, a condição do where, ah, droga, oh, eu tô muito mal, viu? Pronto, a condição do where vai ser assim, este animal, tá? É, da classe réptil, ok? Então, tem uma, tem uma forma de vocês fazerem isso, que é, vocês usarem, lembram que eu falei pra vocês que tinha um negócio, prefixo previsto? Que era o RDF type, tá? E vocês colocam entre brackets assim, ó, brackets não, entre menor ou maior aí Aqui é o prefixo ontology, tá? E aqui eu vou colocar reptile Que foi o que eu peguei aqui, né? Bom, deixa eu ir fechando esses caras Eu peguei aqui, reptile, tá? Aí O que que ele vai me retornar aqui? Todos aqueles que sejam do tipo reptile, tá? É, eu vou pedir um limit 100 Pra não ficar um retorno muito grande, certo? Quando der esse rank query aqui Ele vai me retornar todo mundo Certo? Que é reptile Ok? Ah Só o que? Tem jeito, mas pra que você quer isso agora? Não, não quero isso agora não Só vai atrapalhar Certo? Tudo bem aí? Todo mundo entendeu? Bom E aí, se você pegar qualquer um desses caras aqui, ó Agrossauros Tinha um Embassaurus aqui Eu não sei onde é que tá o Embassaurus de novo Mas Agrossaurus é legal Tá vendo, Agrossaurus? Certo? A gente descobriu também que tem um carinha aqui Que é bem legal também Cadê ele? Aquele que não é dinossauro Mas parece o Godzilla Cadê? Tá aqui embaixo, né? Ó, tem o Edgar Saurus Que foi o Edgar que Que batizou Certo? Mas tinha um aqui embaixo Que eu já não sei mais onde tá É Goniossaurus Ele parece o Godzilla Tá? Então o Goniossaurus É um dos Reptiles Você tá vendo que ele é Clastro Reptil Aqui Ele é um Reptil Quer dizer, Clastro Reptil não Ele retornou como Reptil Porque na parte de Type dele Lá das classes Ele é um Reptil E aí Vocês tem geralmente Nesses caras Inclusive O link para a Wikipedia Em algum lugar aqui embaixo Você acha um link Para a Wikipedia? Aqui, ó Goniossauro Aí você acha um link Onde você vai ver aqui Diga se não parece o Godzilla Né? Parece o Godzilla Mas ele não é um dinossauro Né? Bom É porque o Sacks Me lembrou aqui Que Sauros Quer dizer Reptil Hã? Lagarto Lagarto Desculpa Não Reptil Lagarto O Sacks É algo De primeira linha Aqui Ele fica É por isso que Ele tá aqui agora Ele tem dois papéis De computação E de Então Eu vou botar umas questões De biologia na prova Tá, gente? E aí o Sacks Vai me ajudar Ok Então, beleza E o que que eu quero Que vocês façam Agora Eu quero que vocês Escolham uma das classes Da Wikipedia Certo? Da DBpedia E vocês façam uma query Pra retornar elementos Dessa classe Tá? Escolham o que vocês quiserem Daqui a pouquinho A gente volta Que eu vou passar Outro desafio Tudo bem? Ó Só pra vocês verem No gráfico O que foi que eu fiz Tá? Pera aí É É Tá Então O que foi que eu fiz É Foi isso aqui Ó É Imagine que existe um nó Boniossauros Que é Type Reptil Que foi o cara que eu fiz Certo? Então Na verdade Eu pedi pra ele Substituir por uma variável Que seja Type Reptil Aí ele me retornou Todo mundo Que é Type Reptil Todo mundo Todo mundo que atende Isso aqui Certo? Ou seja É A gente vai ter vários nós Animal Tá? A gente vai ter vários nós Desse tipo animal aqui Que vão atender Esse negócio Não só um Né? No grafo Quando eu uso a variável Eu tô imaginando Que todo mundo Que cabe Nesse negócio Tá? Todo mundo que atende A condição animal Vai poder Aparecer de volta É Aparecer no retorno Da consulta Então é isso Que essa variável É como se eu tivesse Um grafo imaginário Onde eu tenho Vários nós Que são candidatos A serem aceitos A esse negócio aqui Certo? Reptil Tá? Então o que que o Quando eu faço uma consulta Assim em SparkL O que que o SparkL Vai retornar? Ele vai retornar Todo mundo Que atende A esse type Reptil Do grafo Ele vai retornar Todos esses caras aqui Foi isso que aconteceu Certo? A gente pode usar Inclusive Se vocês quiserem É O namespace Pra ficar mais simples Tá? Então o que que seria Usar o namespace? Bom Por exemplo Vamos pensar aqui Que Reptil Ele é Uma ontologia Ok? Então eu vou pegar Esse slide aqui agora E vou imaginar O seguinte Aí no Moodle Eu coloquei Namespaces Tá vendo? Se você clicar aqui Você vai ver Todos os namespaces Que tem Que é A prefixo de URI São os padrões Da DBPID Tá? E o que que você pode Usar no lugar Então por exemplo Ontologia Que era Aquele da Do Reptil É DBO É No Moodle Tem um link Aqui em namespace Aí Eu vou fazer O seguinte agora Eu posso Então Chegar aqui Cadê O meu Aqui Se eu Se eu Quiser Tornar Isso aqui Mais simples Eu posso Chegar Aqui E escrever DBO Dois pontos Reptil E aí Eu posso Tirar Eu posso Não Eu tenho Que tirar O menor Maior Pra ele Saber Que eu Estou Usando Um namespace Tá certo? Então se eu Fizer assim Ele vai Retornar A mesma Coisa Ok? Mesma Coisa Só que Mais sucinto Então a partir De agora Eu vou Ficar usando As coisas Com namespace Tá certo? Ok? Bom gente Podem fazer o exercício Daqui a pouco A gente Retomando Então A gente Estava nesse ponto Em que A gente Colocou A variável E retornou Todos os répteis Tá certo? Uma coisa Que eu não falei É que Esses caras Oinossauros Por exemplo Eles são répteis E esses répteis Eu tinha mostrado São classes Na verdade Tá Mas isso Eu tinha mostrado Na aula passada É só uma curiosidade Ok Tudo bem Agora a gente Quer simular Esse mesmo comportamento Em cipher Na verdade Eu quero simular Um grafo Que tenha Essa estrutura Onde Eu tenho Não Range não Desculpa Eu fui pro cara Errado Onde eu tenho Reptil E eu quero Criar vários nós Que sejam Reptil Em cipher Cipher agora Então a gente Vai agora Transportar Essa estrutura Para cipher Como é que a gente Vai fazer isso? Aqui no No Moodle Tem aquele console Do cipher Tá? Então vocês podem Entrar no console Do cipher Se vocês quiserem E apagar O Db Aqui Né? E agora a ideia É a gente Criar Um grafo Que represente O semelhante Que vocês viram Em 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 cipher Ou Em rdf Então eu vou criar Um aqui O jeitão Vai ser o seguinte Olha só Gente Eu vou dar um create Vamos supor Que eu quero criar É Então eu quero criar O Aquele Goniosaurus Certo? E eu quero dizer Que o Goniosaurus É um réptil Ok? Então primeiro Eu vou criar O nó Goniosaurus Como é que eu faço isso? Como é que vocês acham Que eu faço isso? Bom É O Goniosaurus Ele é Um animal Em geral Vamos supor Está certo? Pode ser que ele é um animal Ou Quer dizer Eu posso dar um Um label Para ele Se eu quiser Eu poderia dar um label Réptil Se eu quiser Um label réptil Para dizer que ele já é um réptil Tá? Ou eu posso dar um label animal Em cipher Eu não vou me importar Tanto com isso Eu vou colocar animal Aqui Tá? Eu não vou me importar Tanto com isso Porque na verdade Eu vou usar Um sistema de classificação Muito parecido com o RDF Agora Eu estou simulando o RDF Ok? Então esse cara É o Goniosaurus Eu vou dar para ele Um ID E o ID dele Vai ser igual ao RI Que eu uso lá No Goniosaurus Certo? Só que para não ficar Um negócio gigantesco Então Eu vou fazer com Namespace Tá bom? Então a gente vai fazer DBR Dois pontos E a gente vai colocar Goniosaurus Tá? Aliás Não Vamos colocar um negócio gigantão mesmo Porque ele não aparece no grafo Não tem problema Não é isso aqui Lembrando só Que quando vocês colocarem aqui A DBpedia Ela coloca Quando ela vê Que é um navegador Que está pedindo Ela troca o resource Pelo page Para o usuário leitor Mas aqui você tem que colocar Resource Então essa é a URI Que representa Goniosaurus Certo? Agora eu quero colocar Vírgula aqui Um name Eu vou colocar um name E vou dizer que o nome desse cara É Goniosaurus SP Ok? Então o que que eu fiz aqui Eu acabei de criar um nó Certo? Na No Cipher Que tem um comportamento equivalente Ao que teria na No RDF Mas eu quero dizer que esse cara Ele é Um Um réptil Então eu tenho uma relação aqui Que eu vou usar um label type Tá? Que ele é RDF type Não é isso? E aqui Eu vou usar um ID Nesse label Tá? Que eu vou dizer que é RDF type Só para eu simular Eu não precisava dele Mas é só para eu simular O comportamento Do grafo RDF Tudo bem? E Aqui Eu vou ligar agora A um nó Que seja na Que seja o que? Reptil Não é isso? Reptil É uma class Então eu vou dizer que esse cara É uma classe Reptil ID dele Vai ser O ID da classe Do reptil Então goniosauros Por exemplo Cadê? Esse aqui é um Não Argosauros não Goniosauros não Esse aqui Goniosauros Reptil Tá vendo? É DBR Reptil Copy link location É Encypher Opa Não Aqui Então a gente tem Reptil Certo? E aí a gente também pode colocar um name Para seres humanos E chamar de reptil Hã? Ah tem Tem que ter uma vírgula Tem que ter uma vírgula E tem que ter uma chave Que eu não pus Aqui tem que ter uma chave Certo? Bom Então com isso aqui Eu vou criar Um nó Ele vai dar um erro Obviamente Ah Aqui eu esqueci da chave Aqui ó As propriedades aqui ó Escrevi Se da chave Pronto Aí ele criou os dois caras aqui Tá vendo? O Goniosauros SP Que é da classe Reptil Tá vendo? Bom Então Eu tô simulando O grafo da DBpedia Na Encypher Ok? O que eu quero que vocês façam É o mesmo Pra um exebo Que vocês escolheram E eu quero que vocês façam Uma query encypher Que simule Esta query Que a gente fez aqui ó Esta query aqui Que retorne todos aqueles Que são Reptil Depois que vocês tiverem criado As instâncias Tudo bem? Todo mundo entendeu? Então manda bala aí Daqui a pouco a gente volta Pra Continuar Retomando aqui Então A gente tinha feito esse nó E eu pedi pra vocês fazerem Outros nós Né? Eu fui colocando aqui no No Moodle A sequência Então Olha só o que eu fiz aqui ó Que é o que vocês devem ter feito Eu faço Um Match Pra recuperar O nó Cujo ID é Reptil Que ele já existe Eu não quero criar ele de novo Tá certo? Eu já tinha criado no anterior E aí agora eu vou dar um Nesse mesmo match Eu vou dar um create Do Butachiosaurus Que eu fiz aqui E eu digo que ele é type É esse Reptil que eu recuperei no match Tá certo? Então quando eu der um run aqui O que ele vai fazer agora? Tá vendo? Ele criou um segundo nó E associou A Reptil Tá? E aqui eu coloquei O terceiro comando É igual Certo? Para o agrossaurus Tá? Para o agrossaurus Ok? Bom Aí eu fiz o grafo Aqui no Bom Como é que eu agora retorno Os caras Que São Reptil Que foi aquela consulta Que eu fiz em Spark L Tá certo? Eu vou dar um match Olha só Eu vou dar Opa É aqui Então Eu vou dar um match Em Todo animal Cujo type Seja Da classe Reptil Tá certo? E eu retorno O ID dele Tá? Então Na verdade são todos Eu vou fazer esse mesmo match aqui Desse mesmo grafo aqui Tá certo? Todo mundo que tem a type Que tem esse pattern Né? Um nó Que tem a type Reptil Certo? E aí Quando eu der o run Vocês vão ver Que vão retornar Os três carinhas Que eu quero aqui Tá certo? Bom Então isso foi o que eu tinha pedido Pra vocês fazerem Aqui no Moodle Eu coloquei A versão Com namespaces Certo? E uma versão Sem namespaces Só pra vocês saberem O seguinte No fundo Dentro do Neo4j Dentro do RDF Ele é guardado Sem namespaces Então se eu quisesse Representar exatamente Como estaria lá dentro É sem namespaces Certo? É É Bom Aí Deixa eu mostrar Algumas coisas Interessantes agora Não O Goniossauro agora Pode fechar A gente estava aqui No Goniossauro Certo? É Não Não no Goniossauro O Goniossauro agora Não me interessa Cadê? Deixa eu fechar O Goniossauro Eu tenho que ir fechando Porque senão Eu me perco Aqui no tanto de aba Que esse negócio Vai abrindo, né? Esse aqui Por exemplo É Não Esse aqui Eu vou fechar Esse aqui São os namespaces Esse aqui É o console Do virtuoso Ok Esse aqui É o AgroSauro Tá Eu gosto do Embassauro Apesar de não estar aqui Vamos pegar o AgroSauro Porque ele é meio agrícola Assim, né? Então vamos pegar o AgroSauro Ok Bom Na verdade A consulta que eu retornei Ela retorna todos os répteis Mas Eu quero fazer uma coisa Um pouco mais sofisticada Se eu vier aqui no AgroSauro Eu queria selecionar Só dinossauro Tá Então eu descubro Que existe uma propriedade DBO Order Ok Então, Norte Recurso Quem é o recurso? É o Nóquim É AgroSauro Propriedade DBO Order Valor Dinosaur Então se eu fosse olhar Em termos de grafo Certo? É Se eu fosse olhar Em termos de grafo Eu teria um grafo assim, ó É O Niosauros Ele era tipo Reptil Isso a gente já sabe Mas além disso Ele é Order Que é aquela propriedade Que vocês viram É Dinosaur Tá Então recurso Propriedade Valor Essas coisas que estão aqui embaixo Estão meio desatualizadas Eu não atualizei a tempo Então Não está refletindo O que tem em cima Necessariamente Tá Então recurso Propriedade Valor Tá Vocês estão vendo aqui agora? Então Beleza Então Eu queria agora Combinando essas duas propriedades Eu queria trazer todo mundo Que é tipo RepQ E é Order Dinosaur Na verdade é meio redundante Isso, né? Mas é só pra gente treinar a query Certo? Como é que eu faço isso Em SparkM? Então vamos lá Select Animal É isso Type Reptil Já está me dando Os répteis Ok? Aí eu vou botar um ponto aqui E agora? Como é que eu digo Que eu quero só os Dinosaur O que é que pode me dizer? Ninguém sabe? Animal Rd Não Não é RdO É DBR É Ou é DBO Deixa eu ver DBO Order DBR Dinosaur Então DBO Order DBR Dinosaur Certo? O que é que esse cara Vai me retornar? Errei Dinossauros Olha o Embassaurus Aqui Esse é um dinossauro Que embaça Geralmente Tá? Então Ele retornou pra mim Dinossauro Tudo bem? Quer dizer Na verdade O que eu fiz Deixa eu ver se eu tenho Um desenho disso aqui Eu tenho um desenho disso? Deixa eu ver Não Não tenho desenho disso Mas eu simplesmente peguei esse cara E substituí por uma variável Por uma variável aqui Não é? Então No fundo É Eu não Vamos imaginar Vamos tirar esse cara aqui Que isso aqui Agora Nesse momento Não interessa Tá? E esses caras de baixo Não estão refletindo exatamente O que está acontecendo em cima Ou estão? Não Então deixa eu apagar eles Tá? Então isso aqui É o que a gente fez E na query A gente substituiu esse cara aqui Por uma variável Animal Né? Aí ele retornou todo mundo Que atendia a esse pattern aí Tudo bem? Tá? Então o que eu quero que vocês façam agora É É O desafio é assim Ó No cipher Agora É Todos os que tem aqui Estão ligados a Reptil Tá vendo? Então eu vou escolher alguns deles No meu caso 2 E vou fazer a propriedade Dinos Igual que está no RDF Certo? E vou fazer uma query Que retorna só aos quadros Então eu vou fazer uma query Em cipher Equivalente a query em RDF Ok? Eu vou colocar os dados equivalentes E vou fazer a query equivalente E já volto já já Bom Primeiro vamos ver Aquilo que eu falei Que eu pedi pra vocês fazerem No grafo Não é? Então o que eu tinha pedido Tá ilustrado aqui É Você tinha um cara Que era Reptil E você tinha 3 animais No meu caso Apontando para Reptil Tá? E aí eu disse pra vocês Mas eu também quero Que ele seja um Order Dinosaur Então você tinha que criar um nó Order Dinosaur E fazer um ou mais Apontarem pra esse cara Eu escolhi que 2 desses caras São dinossauros Aponto pra esse E esse aqui não é dinossauro Não aponto Certo? Bom Como é que eu fiz isso? Bom O primeiro cara Né? Então a mesma coisa Que eu já falei Essas coisas estão lá no Estão lá no Moodle Ok? Então o primeiro cara Vamos dizer que é o Agrossauros Ele é um Dinosaur Ok? Então primeiro Eu tinha que dar um match nele Por que eu dei um match nele? Porque ele é um nó Que já existia Concorda? Ele é um nó Que já existia E aí Eu Mandei criar Uma associação Entre ele E um nó Que eu acabei de criar Dinosaur Tá vendo? Então eu criei Essa coisa aqui Agrossauros A associação Order E Dinosaur Tá bem? Bom O outro É o Burrato Calçauro Bom Como o nó Dinossauro agora Já existe Certo? Eu não vou criar ele de novo Então eu fiz um match Tanto no dinossauro Quanto no nó Dinossauro Nos dois No burraco E no dinossauro E agora eu só criei A associação Então eu peguei O match Que eu fiz Do burraco lá Fiz a associação Order com Dino Então eu criei Essa associação aqui Beleza? Bom Aí o desafio Era fazer uma query Equivalente Aquela que eu fiz Em Spark L Tá? Então como é que era A query? Eu quero todo mundo Eu quero um animal Que seja Reptil Certo? Eu quero um animal Cuja ordem Seja Dinosaur Retorne Id e nome No caso do Spark L Eu não retornei o nome Só id Mas ele retornou Isso aqui Certo? Era isso aí Que eu esperava Que chegasse Então o que eu fiz Na verdade Se vocês olharem Foi uma coisa assim A gente pegou Um cara Apontando pra dois caras E a gente Fizou uma query Desse jeito Só que agora Eu quero fazer uma query Que é assim E eu quero que vocês percebam As diferenças Desse tipo de query Agora Imaginem que tem Um dinossauro Por exemplo Embassauros Certo? Tudo bem? E Esse dinossauro Embassauros Tem um negócio Chamado Fossil Ranch Então Vamos pegar O Embassauros Aqui em algum lugar Deixa eu ver Se o Embassauros Está por aqui Embassauros Eu tenho um tiranossauro Bom Eu vou pegar O Embassauros Aqui do Moodle Porque ele está Aqui no Moodle Eu estou fazendo Todos os exemplos Com e sem namespace Tá gente? Pra vocês depois Terem uma guia Aqui pra Não Cadê? Esse aqui é Cipher A R deve estar Pra cima Fossil Ranch Embassauros É esse cara Aqui Embassauros Então se a gente For na página Do Embassauros Vamos pegar Um desses caras Daqui O Agrossauros Por exemplo E vamos substituir Pelo Embassauros Ah Ah droga Eu não sei o que ele fez Que ele não pegou Eu não sei o que O que ele aprontou Mas o software aqui é muito ruim É entender o que ele fez Cara Vamos copiar Copiar e recortar Não está disponível Não está disponível No Firefox Não está? Como assim? Pois é Pronto Vamos ver se ele vai Pronto Embassauros Muito bem Então eu tenho Embassauros aqui Aí o Embassauros Ele tem Um Um campo Chamado Fossil Ranch Que é quando Esse fóssil Existiu Em que época Ele existiu Early Cretaceous Ok? Tá Maravilha Então o que você sabe Aqui É que o Embassauros Não é? É isso aqui Ó O Embassauros Tá Deixa eu copiar Esse slide pra cá Pra ficar mais fácil De entender Deixa eu tirar Esse cara de baixo Também Que ele não tem nada A ver com a história O Embassauros Tem esse fóssil Range aqui Para Early Cretaceous Certo? Tudo bem? Bom Mas agora eu quero Fazer uma query Que é assim Dado um dinossauro Eu não sei qual é Tá Dado um dinossauro Ok? Quer dizer Eu sei qual é Embassauros Por exemplo Dado um Embassauros Eu quero saber Todo mundo Que tem o mesmo Fóssil Range Desse dinossauro Tá Mas eu não quero Especificar o Fóssil Range Eu quero Encontrar o Fóssil Range E desse Fóssil Range Eu quero saber Quem são os outros dinossauro Tudo bem? Como é que eu faria isso Aqui? O que vocês acham? Como é que eu faria isso aqui? Não é que eu faria isso aqui? Não Então não é errado Ah, eu vou fechar Isso aqui Verifico Isso tá me atrapalhando Nossa Quanta coisa Ah, é aqui Virtuos Deixa eu botar pra cá Então Como é que eu faço Isso aqui? O que vocês acham? Então Eu quero saber Um certo Dinosaur Por exemplo Né? Um certo Dinosaur Tudo bem? Aqui tem o que? Um Range Não Range Eu tenho que pegar Range de verdade Né? Tem que pegar aqui o Cadê? Em Basaltos Existe o Range Aqui Fóssil Range É um DBP Que tem um Fóssil Range Então eu vou colocar aqui Fóssil Range Então eu vou pegar um dinossauro Que tem um Fóssil Range E eu não sei Não é? Como é que eu faço? Eu não sei qual é o Fóssil Range Eu vou descobrir por aí Tá? Então eu tenho um Range aqui Que é o Fóssil Range Tudo bem? E O que mais? É Exatamente Porque eu estou Atrás de um dinossauro Cujo Fóssil Range É Range Só que esse Fóssil Range Tem que ser o mesmo De Em Basaltos Certo? Então agora Eu vou pegar Em Basaltos Tá? Então eu vou fazer um DBR Em Basaltos Tem um Fóssil Range Que também é Range Que também é Range Certo? Tudo bem? Então se eu rodar essa Query aqui Tá? Aí vocês vão ver que ele vai retornar Todo mundo que é É... Da mesma época Do Embaçalos Do mesmo Fóssil Range Do Embaçalos Ok? Ele tá lento Por alguma razão Mas enquanto ele tá processando Eu vou mostrar aqui o slide É justamente isso Eu disse O Embaçalos tem um Range E todo mundo E eu quero todo mundo Que tem o Fóssil Range Que é esse Range Do Embaçalos Foi essa construção Que eu fiz aqui E por alguma razão Ficou lento Vamos tentar fazer de novo Eu acho que a Wikipédia Encheu a paciência de mim A DBPID Não quer mais responder Minhas Queries Ah, que pena Que me parou agora Run Query Ui Ah, droga Deu alguma zica aqui Bom, a Query em si Deixa eu pegar a Query Eu tenho ela aqui também É a mesma Só que eu botei O Embaçalos Antes E o Fóssil Range Depois Tá É a mesma Tá vendo? Eu fiz a mesma coisa Só que Não tem nada a ver Com a Query Eu acho Mas deixa eu botar a Query Ah, agora veio Tá Aí veio todo mundo aqui Tá vendo? Tá Legal Então Agora eu quero fazer Outra Query Que é o seguinte Presta atenção Essa é super bacana Tá Mostra um poder enorme Tá Imagine o Tiranossauro Então eu vou pegar um cara Que seja Ah, famoso Tiranossauro Certo? Como é que vocês acham Que eu pegaria Tudo o Ah, uma Query Que diz assim Tudo o que se sabe Sobre Tiranossauro Todo mundo Como é que eu vou Saber Todo mundo Que aponta Para Tiranossauro Ou seja Todos os nós Da DBP Que falam alguma coisa Sobre Tiranossauro Como é que eu faria isso? Então vamos lá Nessa ponta Vamos começar assim Nessa ponta Eu tenho o Tiranossauro Eu tenho o Tiranossauro Concorda? Nessa ponta Nessa ponta Eu tenho um nó Qualquer Que aponta Para ele Concorda comigo? Algum nó Que aponta para ele Tá Só que aqui no meio Pode ser Qualquer relação Eu não sei Qual é a relação Mas eu posso Perguntar também Qual é a relação Qual é a relação E aí eu posso Pedir para ele Me retornar Quem é o nó E quem é A relação Não, na verdade Eu não preciso da vírgula Acho É assim Tá Então ele vai me retornar Todo mundo Que fala alguma coisa De Tiranossauro Olha lá Aí Você vai descobrir Uma coisa legal Que é o seguinte Tem Brinquedo Que foi influenciado Pelo Tiranossauro Certo Tudo bem Teve um brinquedo Que foi influenciado Então Agora Eu quero fazer O seguinte Query Eu quero Todos Todas as coisas Que foram Influenciadas Por dinossauro Certo Todas as coisas Influenciadas Por dinossauro Como seriam Então esse cara Vocês pegaram Né Eu acho que eu tenho Ele aqui Tem Agora Tudo bem Então O No O A Bom Primeiro Vamos pegar Todos os dinossauros Tudo bem Então Como é que eu pego Os dinossauros É dino Eu posso pegar Eu posso pegar Da query Que eu já fiz Aqui Né Tem uma query Aqui Que me diz Que se a ordem For dinossauro Que é isso Aqui Vamos pegar Essa query Aqui Então Nessa query Eu tenho Todo mundo Que é da ordem Vamos tirar Reptil Porque não Precisa agora Tá E vamos chamar isso De dino Certo Então Essa query Aqui Só ela Já me retorna Todo mundo Que é dinossauro Né Porque ele vai pegar Todo mundo Que é da ordem Dos dinossauros Tudo bem Esse cara me retornou Todos os dinossauros Tá Agora Eu quero Todas As coisas Que são influenciadas Por dinossauros Tudo bem E aí Então agora O que que eu vou ter Diz aí É uma outra tripla Em que dino Vai estar nessa ponta De cá Não é assim Aí eu tenho Influences Cadê Influences Não Ah Tava naquele negócio Lá Na consulta Que eu fiz Né Que eu não copiei Droga Peraí Deixa eu tirar Esse cara daqui Não Não é você Que eu quero Essa aqui Ah é verdade É verdade Mas é Dbp Hã? Dbp Influences Boa Então Aqui No meio Eu vou Dbp Influences Né? Dbp Influences E aí? Aqui eu tenho o que? Um node Certo? Então Então eu tenho tudo Que está sendo Influenciado Por dinossauros Legal, né? Nossa A gente consegue Pegar conhecimento Todo do mundo Nessa brincadeira Então aqui vocês Começam a ver Como é que as máquinas Podem ser usadas Para fazer consultas Para recuperar Né? Um negócio Ah não Peraí Esqueci do ponto Ele vai daí Peraí Esqueci do ponto Aqui Ó Como Eu consigo Navegar pelo conhecimento Só montando Patterns De associação No grafo Certo? Vamos ver Se ele retorna Aqui pra mim É Ai Que chato Né? Ele começar A fazer isso Agora Não sei Por que ele Começou A fazer isso Agora Será que ele Começa A dar um timeout Quando a gente Começa a usar Muito? Vou ver É Bom Devia funcionar Né? Ele tá Meio de zoeira Comigo hoje Mas devia funcionar Ó Que chato Cara Que hora Preparar de funcionar Bem no finalzinho Que chato Bom É Não sei se ele vai funcionar Mas enfim É A ideia agora Nesse finalzinho Se vocês quiserem Se quem quiser Tá? Que aí eu corrijo E a gente encerra É tentar simular Essas duas consultas Em Em Cipher Tá? Como seriam Essas duas consultas Em Cipher Então é você tentar Criar nós Pode ser só um nó De cada Não precisa criar Muito nó É você tentar Criar nós Que simulem Esses dois tipos De dados O Fossil Range E o Influences E criar consultas Que sigam Esses dois padrões Tá certo? E aí Se esse negócio Retornar Depois a gente Vê ele funcionando Porque pelo jeito Aqui agora A DBP já tá De férias Entrou em recesso Tá? Deixa eu dar uma pausa aqui Bom Não sei se eu estava esperando Aí pra ver O resultado Isso aqui foi o resultado Da query Ó Depois que eu dou Todas as coisas Basto que tos Era essa a query Que a gente queria rodar? Ah não Todas as coisas Que influenciam Que se relacionam Com o Tiranossauro É o que dá isso aqui Não lembro se foi Ah não Acho que foi a outra query Do Acho que foi a query Do Tudo que é Influenciado Por dinossauro Essa não teve Retorno nenhum Eu vou ter que descobrir O que que é Eu acho que tem a ver Com o fato De que Tiranossauro Não tá classificado Como ordem Dinossauro E aí E era ele O único Influenciado E aqui tá O negócio Do Neo4j Lá do Fossil Ranch Depois se quiser ver Eu coloquei lá No Moodle Tá Deixa eu Encerrar